e você acha que o seu corpo não vale nada e você não vale nada e sabe como é que faz uma bomba nuclear eles pegam um ato e dividem o ato, o ato explode e a capacidade de destruição sabe quantos atos você tem no seu corpo, bilhões e bilhões e bilhões de atos, viu como você é poderoso o seu corpo é maravilhoso, é belo, é magnífico, acredite nesse potencial que você tem dentro de você, se alimente bem, mente em paz, pensamento em paz para poder fazer com que as suas emoções só transmitam paz para o seu coração, eu estou com os olhos me vermelho quando eu estava ali olhando o sol o sol é uma fonte de energia, fonte de vitamina D, o sol é uma potência imensa, é uma bomba gigantesca que faz com que a vida aconteça aqui na terra, tudo floresce, tudo germina e nós estamos aqui graças a ele e essa mesma potência também está dentro do seu coração, dentro da sua mente acredite nesse potencial que está dentro de você, você é um ser de luz, você é um ser especial você é um filho de Deus, você é um filho do universo, você é um filho das estrelas brilhe, deixe sua luz brilhar, não deixe que os outros te contaminem com besteiras os programas de televisões, os repórteres, te contaminem te deixando para baixo iludido, que você tem que tomar remédio, que você tem que tomar, fazer um monte de coisa para poder sobreviver, mas você tem um potencial imenso dentro da sua mente dentro do seu coração, dentro das suas células, dentro do seu sangue, dentro do seu corpo porque você é filho do universo, você é um espírito perfeito, você é a luz acredite em você, eu acredito em você, fique na paz